Música Pessoal, sejam todos muito bem vindos ao canal TDC Projetos O meu nome é Clinsman Jorge e você está aqui com o IP, o robô professor Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui no laboratório TDC Projetos Ele consiste em um robô humanoide de 25 cm de altura Capaz de ensinar crianças e até pessoas adultas também a programar Esse robô vai ser equipado com diversos mecanismos que vai possibilitar o ensino de programação Ou seja, de linguagens de programação utilizando ele Ele é um robô que vai possuir aquela tecnologia de internet das coisas Ou seja, você vai poder controlar ele via internet e aprender programação Como por exemplo o Python ou a própria programação do Arduino Então ele está aqui basicamente com 50% do seu corpo montado Faltou servos motores para poder terminar de montar ele Mas eu vou comprar esses servos e vou concluir a montagem dessa máquina Pois bem, então ele é um robô que possui 18 motores Ele possui diversos motores em cada uma das pernas Para dar uma melhor articularidade na perna dele Como vocês podem ver aqui Ele possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis articulações em cada perna Ou seja, ele consegue fazer diversos movimentos aqui E fica aí bem articulado O robô em si já tem até equilíbrio em uma perna só Ou seja, a gente já consegue ter uma noção de que já vai funcionar de forma perfeita Ele também mexe a cabeça Tem espaço aqui para dois braços E o seu corpo, todas as peças do seu corpo Retirando apenas os servos Foram impressas na nossa impressora 3D One Print A nossa impressora 3D que eu montei aqui no canal TDC Projetos Todas as peças dele já foram impressas Que estão aqui nessa caixinha que eu vou mostrar para vocês Então está aqui todas as peças Aqui tem o peitoral do robô Com a inscrição IP Temos aqui Peças para montagem da segunda perna Temos aqui os braços Os braços do robô Como vocês podem estar observando O joelho do robô Entre outras peças também Aqui o pezinho dele Então todas essas peças Elas foram impressas Como eu já disse Na impressora 3D One Print Então eu acredito que Esse robô ele será um sucesso Eu pretendo futuramente comercializar ele Não sei se será possível Mas essa é a minha vontade De comercializar esse robôzinho Para que todo mundo possa ter um em casa Então o que falta ainda para terminar ele O restante dos servos Para não montar a outra Perna dele E para montar os braços também Falta imprimir também as costas dele Que eu ainda não imprimi E falta Fazer ainda a parte eletrônica interna dele Ou seja, a bateria ESP32 que vai ter aqui dentro Entre outros componentes Agora eu vou lá para o computador Para vocês observarem ele em 3D completo Ou seja, com as duas pernas, os dois braços Tudo completinho para vocês terem uma noção De como que ele vai ficar Quando estiver pronto Tá bom? Então a gente vai já para o computador Mas antes eu vou só Dar mais uma introdução aqui nele Tá? Bom, ele vai ter a capacidade Como eu já disse De ensinar as pessoas Ou seja, ele vai ter um módulo de fala Dentro dele Ele vai possibilitar Que as pessoas possam É... Aprender programação Tá? Por exemplo O robô ele vai ensinar programação Ele vai demonstrar Como que a programação funciona Ou seja, é uma pequena máquina Que vai expandir seu conhecimento Tá? Então É... Futuramente Eu acredito que daqui Para o próximo ano Ou ainda esse ano Eu esteja aí comercializando As primeiras unidades Do WIP Tá? Eu pretendo aí fabricar 10 peças do WIP Ou seja Feito sob medidas Para as 10 primeiras pessoas Que encomendarem o WIP E se você tiver interesse De adquirir Um robô desse Tá? Você pode estar deixando O seu e-mail Na descrição do vídeo Que os primeiros 10 e-mails Que eu capturar Que eu pegar lá nos comentários Eu vou estar adicionando Na lista de espera Para quando o WIP For lançado Essas 10 primeiras pessoas Poderem comprar As 10 primeiras unidades Que forem Produzidas do WIP Tá bom? Então o link Ou melhor O seu e-mail Se você tiver interesse Em receber um WIP Desse Para testes Para você Poder comprar um WIP Desse Você pode estar deixando Na descrição do vídeo Que eu vou estar analisando O seu e-mail Entrando em contato com você Quando o WIP Estiver lançado As unidades do WIP Estiverem prontas Você vai poder comprar E aí Vai ser um dos primeiros A comprar A sua unidade do WIP Tá bom? Então eu vou lá Para o computador Só para vocês verem As peças dele Ele todo montadinho Como que ele vai ficar Quando estiver totalmente montado Tá bom? Então bora lá Bom pessoal Estamos aqui já no computador Tá? Estou aqui com o modelo 3D Do WIP Eu vou explicar Parte por parte Para vocês Para que vocês possam entender Direitinho Como que ele funciona Tá? Então resumindo Ele é apenas um robô humanoide Ele tem em torno De 25 cm de altura E ele é todo articulado Tá? Então conforme Ele é um robô articulado Ele consegue fazer movimentos Semelhantes Aos movimentos Feitos por qualquer humano Tá? Então uma das novidades Desse robô É que ele vai conseguir andar Com passadas convencionais Igual qualquer pessoa É... Muito diferente do OneBot Que não possui pernas Mas se locomove também Tá? Então aqui a gente tem Ó As duas pernas dele Tá? São pernas totalmente articuladas Como vocês estão observando Tá? Todas as peças Foram modeladas por mim Ou seja Todo o robô Peça por peça Foi modelada por mim Eu gastei em torno de um mês Para modelar todo o robô Todas as peças Tá? Então É um robô totalmente autoral Estamos aqui com a marca do robô TDC Tá? Então O diferencial dele É que ele vai poder ensinar A programação Para crianças e adultos Tá? É... Então Através da internet das coisas Você vai conectar Seu celular O robô Ou seu computador E o robô vai demonstrar Como que A programação funciona Como que você pode estar utilizando Você também vai interagir Com o robô Você vai mandar comandos Do celular E você vai ver Como que funciona Por exemplo O loop do Do while O loop do for Tudo isso O robôzinho vai ensinar Para vocês Tá bom? É... Então tá aqui Todas as peças dele Aqui o nome dele Ó IP Tá? É... Aqui ó O braço dele O braço dele é bem simples Tem apenas duas articulações Ou melhor Três articulações Tem essa articulação aqui Ó Tem essa outra E a articulação de rotação Para mexer o braço De um lado Para o outro Tá? Aqui na cabeça do robô Não sei se vocês vão conseguir Observar direito É... Aqui em cima Ó Vai ter um display OLED Tá? Pra que vocês possam É... Tá... Pra que o robô possa estar Mandando informações Por esse display também Tá bom? Pode estar exibindo aí Nesse display Alguma... Sei lá Alguma reação Ou coisa do tipo Tá? A gente vai ver ainda Na parte da programação Aqui na frente Nesses buraquinhos aqui Vai ter O... O sensor Ultrassônico Tá? Que vai auxiliar também aí Na performance do robô Então é isso galerinha Isso que eu queria mostrar hoje pra vocês O robôzinho IP O primeiro robô brasileiro Capaz de ensinar A programação Tá? E pode também ensinar Outras coisas também A gente vai depender tudo Da... Da parte técnica dele Ou seja Da programação Que a gente vai aplicar ele Tá bom? Então é isso Valeu E tchau tchau Não esqueça de De deixar o seu e-mail Aqui embaixo Se você tiver interesse De comprar ele Eu ainda não defini o preço Mas... As 10 primeiras peças Vão para os... 10 primeiros Que deixarem O e-mail aí embaixo Tá bom? Para que você possa comprar Então é isso Valeu E tchau tchau